Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo Hoje como vocês estão vendo, estamos aqui no clube de tiro para resolver uma pendência Fazer um vídeo que eu estou devendo para vocês, eu também estou muito curioso para fazer Que é atirando em um vidro blindado, uma coisa que eu já fiz algumas vezes Mas pela primeira vez nós vamos filmar em super câmera lenta para ver o impacto ali do projétil no vidro Eu reativei meu Instagram, então segue aqui o Instagram que está aparecendo aí na tela Vou voltar a postar umas coisas lá e bora começar esse vídeo Tinha gente falando que esse vidrão aqui não é blindado, hoje vocês vão ver se não é blindado O nosso vidro blindado está posicionado, como vocês estão vendo hoje eu estou aqui com um suporte Não é um suporte homologado pelo exército perfeito que fixa o vidro 100% Mas já é bem melhor do que todos os outros testes que eu já fiz O que eu vou fazer aqui agora, com essa caneta eu vou fazer umas marquinhas Para ter referência mais ou menos de onde atirar Então as armas que a gente vai usar no teste de hoje É o nosso clássico Smith & Wesson 357 Magnum Porém com munição calibre 38 E além do 38, também como sempre nós vamos utilizar uma 12 E hoje pela primeira vez, os dois testes que a gente fez eu não usei Hoje eu vou usar um cartucho 32 gramas Que é praticamente 50% mais chumbo do que os 24 gramas que eu usei nos outros testes Então é bem mais forte Bom, então vamos começar pelo 38 Infelizmente eu esqueci o tripé, então eu tive que fazer uma gambiarra aqui na câmera lenta Vou começar pelo quadrante inferior esquerdo ali Vamos ver ali o que aconteceu Ó, até que pegou perto da referência que eu tinha feito Nossa, tem uns resquícios de chumbo aqui Essa gravação foi feita a 6 mil frames por segundo Eu quero chegar até uns 10 mil hoje, aproveitar que o sol saiu Bem legal, agora eu vou tentar pegar mais lento e mais próximo Quero conseguir ver mais no detalhe esse impacto Eu vou fazer uma coisa pra ficar melhor a imagem também Eu colocando o vidro aqui em cima A gente vai ter um campo maior de distância até os objetos que estão atrás dele E eu vou conseguir focar melhor só no vidro Lembrando pessoal, já falei que eu estou no clube de tiro Portanto estamos num ambiente 100% controlado e adequado pra fazer esse tipo de teste Essa eu vou tentar atirar aqui mais rente A câmera lenta Pode ir? Uhum Nossa, essa ficou pesada Tô vendo um pedacinho de vidro cair aqui até agora Vamos ver ali, eu já vi que fez uma rachadura maior no vidro Ó, essa transversal aqui Gigante, não estava aqui não Fez absolutamente nada na parte traseira também Eu passo a mão Pode ver que esse vidro aqui tem 5 camadas Não estamos nem perto da última ainda Eu não consigo ver aqui na lateral quantas passaram Mas vamos ver na câmera lenta que essa vai ter ficado muito melhor que a primeira Nossa, essa ficou muito mais da hora, mano Com sol Vamos ver uma coisa ali Olha como ele espalha 360 graus Quero mostrar uma coisa pra vocês que eu esqueci de ver Ó, vem cá Os ricochetes de chumbo aqui, ó Tudo na moldura Olha só o tamanho desse pedaço No primeiro disparo aqui também, ó Até furou a mesa aqui, ó Chumbo fincado aqui, 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 aqui 360 graus, ó Aqui por dentro também Toda essa região aqui, 360 graus Dá pra ver os fragmentos se espalhando Muito louco Agora eu vou aumentar a nossa velocidade E vou tentar pegar uma imagem bem close Eu vou tentar filmar uma 15 mil frames por segundo A 15 mil a gente só consegue atirar com o sol Parece que tá uma nuvem bem fininha ali Eu vou deixar tudo preparado já, tudo pronto Enquanto o sol não sai, vamos se divertir um pouquinho, né? Já que estamos aí Aí rapaziada, o sol voltou Vamos dar aquele disparo agora a 15 mil frames por segundo Acredito que vai dar pra ver o projeto chegando relativamente lento Nossa, acertei exatamente Nossa, essa deve ter ficado muito louca Dá pra ver até ele girando, ó Sensacional, curti demais Vamos ver ali Ó, a parte de trás do nosso vidro Segue intacta Pra passar o dedo aqui, ó Vamos ali agora Dar mais uns dois disparos com o 38 Depois vamos pra 12 Rapaziada, infelizmente Meu esquecimento do tripé Prejudicou muito pra imagem que eu queria fazer Com a câmera lenta atrás do vidro Já tá muito difícil conseguir enquadrar Apoiando a câmera na mesa Agora ali atrás eu não consegui achar uma posição Então, se vocês gostarem bastante desse vídeo Eu arrumo um outro desses e a gente faz um só Na perspectiva de trás A câmera lenta filmando em direção ao atirador A gente vendo o tiro saindo do cano e acertando o vidro Mas agora vamos finalizar o vídeo daqui Que as imagens estão ficando muito legais Agora a próxima coisa que eu vou fazer Vamos testar essa munição diferente É como se fosse um cartucho de 12, ó Tem vários chumbinhos dentro dessa pontinha de plástico Tecnicamente ele vai fazer muito menos estrago Vamos fazer o seguinte Pra agilizar aqui Eu vou fazer uma cena interessante agora Então eu vou dar primeiro os dois ponta oca E depois esse aqui Lembrando que esse vidro O teste correto dele São apenas 5 disparos Então agora eu já vou passar o número de disparos Corretos assim Do teste E vamos partir pra zoeira aqui Mas o nosso vidrão já se provou Resistente o suficiente Eu deixei a imagem agora mais aberta A 6 mil E eu vou dar os 3 disparos no mesmo intervalo Nossa, dei um em cima do outro Vamos ver se ele aguentou agora Primeiro, o segundo Terceiro eu até mirei mais pra esquerda Parece que não fez Olha, pegou aqui, ó Olha a marquinha dele Fez absolutamente nada Com um disparo em cima do outro Ainda não cortou a parte de trás Mesmo indo completamente contra Todos os protocolos do teste correto Do vidro blindado Ele continua aguentando Vamos assistir e vamos continuar atirando A gente ainda vai passar ele hoje Tô tentando identificar o que aconteceu com esse projétil diferentão Eu acho que essa é uma munição meio que pra aviso assim De defesa pessoal Não sei Posso estar falando besteira Se alguém souber pra que serve esse tipo de munição Coloca aí nos comentários Eu consegui identificar que o maior pedaço dele acertou aqui, ó Foi essa marca E aqui, aquele que eu tinha achado, ó Aqui tem outro Então foi isso mesmo, ó Aqui tem outro Aqui tem outro Ele veio uma parte maior de chumbo Provavelmente que deve ter no final daquele plástico E os chumbinhos já saíram sem agrupamento nenhum Ele meio que espalha assim Deve ser um tiro de aviso Sei lá pra que serve essa munição Chegou o grande momento É a 12 com cartucho 32 gramas Vamos lá Vou dar um disparo pra gente começar Ver o que acontece Tá enquadrando? Tá certo Pode ir Olha só essa chumbada Aconteceu o que eu tinha imaginado Ó, sujou bem o vidro Mas A uma distância grande O cartucho de 12 com chumbo fino Como eu já falei em vários vídeos Se você tá chegando agora Ele não tem uma destruição tão grande Igual se fosse um balote Um único projétil Então ele mais suja o vidro a essa distância Do que realmente causar alguma destruição considerável Mas na câmera lenta deve ter ficado sensacional Ver todos os chumbinhos acertando aqui em câmera lenta Vamos assistir como é que ficou Vamos dar mais uma um pouco mais de perto agora Eu já vi que ele resistiu bem E vou tentar diminuir mais a velocidade Ver se eu consigo chegar àqueles 15 mil de novo Que ficou muito louca aquela Então vamos lá Cartuchão 32 gramas Pode ir Vai Impressionante o tanto de pó de vidro Que sai ali da camada superficial do vidro Caramba Esse mais perto fez uma cratera Olha isso, moeu A primeira camada A segunda se bobear até a terceira Meio que bateu os chumbinhos Aonde já tava quebrado Tá tudo meio solto E a parte de trás ainda intacta Olha só Vamos dar um jeito nessa situação Vamos ali Eu vou carregar agora O tambor inteiro do 38 Vamos descarregar ali Eu nem mirei muito Porque o negócio é muito grande Tem um intervalo curto da super câmera lenta Não acredito Não acredito Não fez nada ainda Absolutamente nada Olha isso Como é que tá a parte da frente Geralmente antes do primeiro tiro passar Ele já meio que rompe o plastiquinho que tem aqui E começa Você já consegue sentir no toque Ah, eu não citei Esse nível de blindagem Não sei se é 3A Mas enfim É um nível de blindagem que aguenta até 44 Magno E hoje a gente não tá com 44 Magno O 38 é muito mais fraco que o 44 Por isso que ele tá resistindo assim tranquilamente Mas mesmo assim eu tô surpreso Porque o teste normal São 5 disparos apenas Nenhum em cima do outro E a gente já deu pelo menos uns 4, 5 tiros De 12, de 38 Tudo no mesmo lugar E nada O vidrão tá inteiro Agora nós temos mais 2 disparos De 12 E 2 de 38 Eu vou dar tudo no mesmo lugar Pra gente ver Se a gente consegue atravessar esse vidro Nossa senhora Pega abrindo aqui que eu gosto Bom que a mesa tá aqui Pra gente limpar vai ficar a coisa mais fácil Olha só que da hora Os chumbos fincados aqui Em alguma das camadas Tá quente até Fincados e deformados Olha o sol já saiu Ainda nada Agora já comemos umas 3 camadas Eu vou dar os 2 tiros de 38 Um em cima do outro E eu acho que a gente vai conseguir Vencer o vidrão da Innova Glass Vamos ver Eram bem parecidos os disparos Já tá meu Tão destruído ali Que mal dá pra enxergar os detalhes Pelo menos nessa telinha Eu não consegui ver detalhe nenhum Só meu Pó de vidro pra tudo quanto é lado Vamos ver se a gente consegue ver o projétil A 3.500 Essa eu vou mirar com calma Pra acertar os dois Um em cima do outro Um Dois Acho que passou hein Passou nada Nossa olha isso que louco Tá tipo uma camada de Vácuo aqui ó Fez um bolsão De vidro moído aqui dentro Por isso eu achei que tinha atravessado Mas não atravessou E olha só Aqui ó O bolsão Expandiu pra frente E aqui pra trás Também tá uma baita ondulação Mas nada de atravessar Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Chegou aqui até o final Curtiu o vídeo Deixa o seu likezinho Isso ajuda bastante Me segue no Insta Confere o canal do meu câmera Do Felipe Que tá aqui na descrição Esse é o vidro que a gente usou E esse é um outro Da mesma marca Do mesmo diâmetro Que há uns dois anos atrás A gente deu um tiro Um único tiro De 4.60 É o fuzil rifle mais forte Permitido pra civil no Brasil Olha o que fez Um tiro Um tiro Coloca aqui nos comentários E deixa o like Se vocês querem que eu traga Esse fuzil aqui no canal